Toda a tecnologia produzida pela indústria nacional de defesa, como radares e veículos, pode ser conferida na segunda amostra BID Brasil. Confira na reportagem. Cerca de 70 representantes da indústria nacional de defesa participam da amostra, que tem o objetivo de estimular as exportações e fortalecer o mercado interno. Este ano, o foco é em alimentação e rastreabilidade, com exposição dos principais equipamentos desenvolvidos. Segundo o ministro Celso Amorim, embora o Brasil seja um país pacífico, é importante ter uma base industrial de defesa sólida, com autonomia tecnológica. Alguém tem que se preocupar com a defesa brasileira, para que a sociedade como um todo possa ter essa tranquilidade. Não só em relação ao que nós estamos acostumados a ver, como grandes eventos, combate às vezes a ilícitos na fronteira, mas também prevenir contra riscos que nós não podemos excluir. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, o setor movimenta mais de 3 bilhões de dólares ao ano e gera cerca de 25 mil empregos. A segunda amostra BID acontece no hangar do Correio Aéreo Nacional, em Brasília, e vai até amanhã.